Olá amigos, sejam muito bem-vindos a esta videoaula onde estaremos apresentando o nosso painel de gerenciamento de streaming para rádios e web rádios. Este é o painel rádio e nesta videoaula estaremos mostrando uma visão geral e inicial das ferramentas disponíveis no nosso gerenciador de streaming. Como você pode ver, nesta tela inicial você já tem acesso aos ouvintes que estão conectados, possibilita saber quantas pessoas estão ouvindo a programação. Temos aqui a informação do Auto DJ, quanto o seu plano possui e o quanto dele está sendo utilizado. Temos informações da música atual, a playlist atual e o bitrate que está sendo utilizado. Na guia de acesso rápido, nós temos aqui atalhos para o gerenciador de playlists, o gerenciador de agendamentos, baixar os programetes e também as estatísticas. Na aba dados da conexão, você tem aqui os dados para configuração do encoder, tanto com o DJ ao vivo, quanto ao vivo direto e também os dados de conexão com o programa de FTP para envio dos arquivos. Temos a guia últimos áudios tocados, mostra o horário e a música que foi executada e também nós temos aqui a guia de acessos ao painel, onde é informado a data, o horário e o IP de quem acessou o painel do streaming. Logo abaixo, quase no rodapé, nós temos aqui os softwares para download. No cantinho inferior esquerdo da tela, nós temos o player, onde podemos acompanhar o que está sendo reproduzido na programação da rádio. Nos controles do streaming, os botões que são básicos para ligar, desligar e pular música. Contamos também com o menu, esta tela que estamos seria o visão geral. Nós temos também aqui o menu do streaming, contamos com a configuração de relay, os players, temos vários modelos aqui personalizáveis, onde você pode aqui nesse primeiro, por exemplo, editar as cores, os ícones ali do Facebook, Instagram e WhatsApp. Temos também o player topo, temos outro player que seria on page, ou seja, ele abre em tela cheia, entrando aí a capa do disco, o nome da música, no caso de quem utiliza auto DJ ou envia informações através do encoder. Mais outro player topo e aqui mais dois players reduzidos, players menores, para que você possa utilizar em sites, blogs e afins. No menu auto DJ, nós encontramos o gerenciamento das playlists, gerenciamento das músicas antigo, a versão anterior que a gente fazia uso, gerenciar também os acessos dos DJs, o agendamento de playlists e o agendamento de relay. No menu extras, encontramos aqui o aplicativo Android, nós vamos fazer aí na sequência uma aula explicando e fazendo junto com você o cadastro do aplicativo da Web Rádio. Temos aqui os programetes para download, caso o seu plano possua programas e programetes, neste menu é que você vai fazer o download. Veja que nós separamos aqui por período, segunda a sexta, segunda a sábado, todos os dias, final de semana. Também separamos aqui para facilitar por categorias, flashback, gospel, notícias, pop, popular, regional, romântico, sertanejo e variados. Então, por exemplo, se a sua rádio é gospel, você clica aqui em gospel e ele vai exibir apenas os conteúdos que são gospel. Ainda no menu extras, ainda no menu extras, nós temos a ferramenta que permite baixar uma música lá do YouTube, onde você vai simplesmente copiar o link do YouTube, selecionar a pasta para onde você deseja enviar a música e iniciar o download. Então, o painel vai fazer essa conversão de vídeo em MP3. Temos também aqui o menu ouvintes online, onde nós temos aqui algumas informações bem interessantes, os ouvintes totais, ouvintes únicos, o pico de ouvintes e o tempo médio de conexão. E aqui neste mapinha, ele mostra de onde estão sendo feitas essas conexões. Menu configuração, nós encontramos aqui o número da porta, o nome da rádio que você pode personalizar, o endereço do site da sua rádio, você pode editar a senha de acesso ao painel, o e-mail, tem informação aqui de configuração do bitrate, temos a configuração aqui do tempo de mixagem entre uma música e outra quando no autodj, formato do encoder, o fuso horário e também a informação do shortcast quanto a privado ou público. Temos no menu auditoria, informações dos últimos acessos feito ao painel, o IP, o horário e a data que foi acessado o painel. Nós temos também uma lista dos comandos que foram dados no streaming, quando ligou o stream, desligou o stream, reconectou, enfim, tudo que foi dado de comando no streaming aparece aqui neste log de auditoria, até para que você possa gerenciar melhor a sua equipe da rádio e saber os últimos logs do que foi feito. Principalmente para nós aqui do suporte, quando você faz um chamado informando que algo estranho, algo diferente aconteceu, esses logs são bastante importantes para que nos ajude também a detectar o que ocorreu, o que aconteceu e o que ocasionou este problema. Temos o menu ajuda, neste menu você vai encontrar aqui vídeo aulas explicando o funcionamento do painel, gerenciamento das playlists, reação de aplicativo, que pode auxiliar você no dia a dia, no gerenciamento da sua rádio. Então, esta é uma apresentação muito rápida, muito superficial, onde tentamos fazer com que ele ficasse fácil, agradável de ver e muito robusto em recursos e ferramentas para que você possa gerenciar da melhor forma a programação da sua emissora. Ficamos por aqui, agradecemos a sua companhia e no próximo vídeo estaremos ensinando você a fazer o upload dos arquivos para começar a montar a programação lá no Auto DJ.